Música Música O movimento assistencial do município de Itapes promove nesta sexta-feira, 8 de setembro mais um brechó na Praça Rui Barbosa no centro da cidade com o objetivo de arrecadar fundos às pessoas que necessitam de atenção e apoio O brechó conta com roupas e calçados em ótimo estado, oriundos de doações da comunidade, todos com preços muito acessíveis que variam entre 2 a 10 reais Participe e colabore com essa ação. O brechó beneficente será realizado até as 17 horas desta sexta-feira Música Quer um transporte com segurança? Venha para Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens Entre em contato 9992-1257 Música Música